Tô doente! Tô doente! Tô doente! Como é a história? Tô doente! Desce ciriri! Tô doente! Tá doente, meu filho? Tô doente! Tô doente! Tá com o quê? Dormilhamos! Vim ou não vim? E você tá grulhoso porque tá doente, é? Tô, rapaz! Deu um chaqueque que eu grito! Deu um chaqueque que eu grito! Tão quase acabando! Fazer um i-pende, né? Faz ou não faz? Fiz logo pra fazer um i-pende, viu? Se não vai pegar em chuva! Aí eu fico... Fiz logo! Aí tu vai ficar se molhando se não tiver os i-pende! E tu vai se molhar as quantas vezes por acaso? Sabe que você vai fazer esse i-pende por quando? Dois milhão! Vai gastar com as coisas? Comprou, não comprou! Pra nós conversar? Você tá doente? Todo o rejeito aí! Deu o que seu, rapaz! Nunca vai sair pra canto de mim! Caralambido nunca mais sai pra canto de mim! Foi uma crise nele agora! Agora deu bom! Ó, siriri! Trouxe ou não trouxe? Trouxe! Eu posso entrar, meu filho? Olha o que eu trouxe! Eu fui pra feira de saló a hoje! Foi masqueiro? Fui só! Esse é calcinha? Não! É calcinha! É não, rapaz! E o que é isso? Tu tem calcinha não aí, é? Tem não! E o que é isso? É calcinha? Pega da bolsa! Eu não sei o que é não! Hã? É calcinha aí! É pastel, rapaz! E essa aí dessa? É calcinha? Vamos ver o que é, bora! Pega aí o pastel! Ele foi logo na caixa! Olha aí tem uma corra sua e outra pra eu! Não sei não o que é ainda! Bora abrir! É calcinha! Que alegria de ciriri! Ah, meu filho! Não tem nada pra você não! Eu boto o pastel aqui! Bote! É calcinha! Um abraço galera da pastelaria! Que sabor! Mandaram o pastel pro cara lambida! É calcinha! Abra aí que eu quero! Mas é meu isso aqui! Hã? É meu isso aqui! Ô meu filho! É meu isso aqui! É meu e seu! Não! Não é meu! É meu e seu meu filho! É meu e seu! É meu e seu! Fazer a lambida! Tu tá doente cara lambida! Vinha que trazer o que? Dinheiro? Dinheiro? Não! Eu vim trazer esse presente pra você! É calcinha né! Lá mas tá doente! Você tá doente! Ele ia falar mas tá doente! É calcinha! É calcinha! É ou não é? É calcinha! Vai aqui! Caminha! É calcinha! É bom que o ciriri já tem! O ciriri não sai do canto! Vixe Mari! O cara lambida tá meio doente! É calcinha! Ô Marcinho! Oi! Você tá doente de cara? De cara de cana? De cara de cana? Sim! Lá ela disse que vai fazer sabo! Mas não dá pra não beber sabo! Dá ou não dá? Mas quem vê é seu é? Hã? Tem que trabalhar na casa é muita gente! Na casa é um? É um? É um? Não vou não pagar muito poeira não! Você não aguenta poeira! Não aguenta nada! Sabe de uma coisa! Olha galera! Você tem quantos anos? Ela disse! Sim! A lambida me veio comprar um safonó pra você! Porque ele não compra nem me dá! Ele disse! Porque ele não compra né! Porque ele não compra né! É verdade isso né! É verdade ou não? É verdade! É verdade! Você não tá inventando não! Eu disse! Cadê aquele cupom que ele me dá né! Uhum! Cadê aquele cupom né! Um! Olha aí o que tem aí meu filho! Olha as calcinhas né! Que calcinha rapaz! Não! É meu e seu! Que calcinha rapaz! Vamos ver o que é! Olha! É corra boa galera! É corra boa! É picolé! É picolé! É calcinha! É calcinha! Se for calcinha você fica feliz! Posso falar filho! Caminho com a filha! Olha! Siriri! Caminho! Eu não posso fazer nada! Siriri é o cachorro de Francisco! Ô cara lambida! Venha cá! Chegue! Olha! Queen Nut! Queen Nut! Macadamia Premium! Olha! Macadamia selecionada! É calcinha rapaz! Parece chocolate de macadamia! Olha! É calcinha! É calcinha! É o que? É calcinha! Para que tu quer calcinha? Olha! Olha! Querendo abrir ó! Você vai querer qual? O meu e o outro é seu! Eu quero com dois! É o que? Eu quero com dois! E eu? Mas você não tem uma em casa? Tem não! Tem! Tem não! Já comeu os peixes tudo? Não! Você tem uma em casa? Não! É calcinha é? Não! Olha o que é aqui ó! Escolha o que você vai querer! Abaí! Você vai querer qual? Abaí! 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 Não meu filho! Você vai escolher o que vai querer! Tem uma faca de coabir! Vai querer qual? Tem uma faca de coabir! Não! Vamos fazer? Vamos! Vamos! Unidunite salamem mingue! Com sorvete colorei! O do cara lambida vai ser você! Esse daqui é o seu! Unidunite salamem mingue! Com sorvete colorei! O do cara lambida vai ser você! Esse daqui é o seu! Unidunite salamem mingue! Com sorvete colorei! Com sorvete colorei! O do cara lambida vai ser você! Esse daqui é o seu! Unidunite salamem mingue! Com sorvete colorei! O do cara lambida vai ser você! Esse daqui é o seu! vai 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 e essa aqui é o meu um é calcinha é calcinha pronto no Ni Doni Te deu certo eu ganhei esse daqui ó o pretão é vamos lá pedir a tia pra ele abrir ou vai pedir uma faca lá é mesma faca é bom com faca né deixa eu ver se eu vou cal nhau tu sabe abrir é Sem nada. Olha, eu vim a cada um. Olha, galera. Nune dune te salame mi gueco sorvete colorei. Quem ganhou foi você. Esse daqui, o pretão, eu ganhei. Olha. Está aqui no meu bolso. Um é meu, o outro é seu. O outro é meu. Hein? O outro é meu. O outro é seu. Eu confio com os dois. Com os dois? Não! É! Você está aqui, caramba. O Alan diz uma coisa. Hum? O cara está ficando com o cara não perdendo aqui. O cara está ficando com o cara não perdendo. Se beber carro de cana de noite. Tem gente aqui, o Alan. O engenho é meu. Olha, e aquele gente lá, não é? Ah! Quero mandar um abraço para o amigo. Olha, não veio aqui, foi, Alan? Hein? Não veio aqui, foi. Oi, rapaz. Porque eu fiquei em saló, Alan. Hein? Fui lá tirar dinheiro para pagar meu funcionário. Já pagaram? Paguei. E o que é funcionário, hein? Funcionário é quem trabalha para eu. Mas me gasto, né? Eu sou o que teu? Você não trabalha meu, não. Você é patrão não? Não. É o que? Você não? Olha lá, tua moça nova está em casa. Sai de casa. Olha, não foi, cara, essa grifa. Dois milhão. Falando quanto foi. Foi ou não foi? Ah, um abraço. Vamos mandar um abraço aqui. Vamos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Abraço para quem? Você está gripado, né? E esse para dar um foi? Vim ou não vim? Um abraço, né? Um abraço. Um abraço. Carambida está um pouco doente, cara. Mas também... Quantos anos tu tem, Carambida? Quatro anos. Quatro anos. 52. Chegou o Zé meu. O Alexandre está em casa. Olha, vou abrir aqui. Vamos ver. Ah, mandar um abraço do Caramba. É calcinha. É calcinha, rapaz. Que calcinha, rapaz? É calcinha. Um abraço. Amigo. 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 Zé. Zé. Zé da Jega. Zé. Zé da Jega. Zé da Jega, né? Um abraço, amigo. Zé da Jega, né? Que deu esse presente. Mandou pelo meu irmão, que estava lá em Dois Corros do São Paulo. Amigo, mandou. Oxente. É chocolate, caramba. Eu não como isso. Hein? Não. Eu não como não isso. Tu não como não? Não. Isso é macadama? Eita, cheiro da pele. Agora é um cheiro. Eu não como não. É? Eu não como não. Tu não como não? Não como não. Quer ver não? Quer pegar? Não, eu não como não. Tu não como não? Não. Tu não quer nem saber o gosto? Eu não vou comer isso não. Eu vou comer para ver. Como? Não deixa chocolate lá atrás. Pois é da Jega que manda do lado dos corros. Eu não quero não. Só que eu como. Só que eu como. Eu não acredito que não amo tocar duas, meus irmãos. É delícia. Do jeito que tu tá, isso tu não vai tocar nem meia-noite. É, eu acho que não. Fica doente de uma hora para outra. Olha, chocolate. Isso como com colher. Só com colher não. Isso aí. Galera, muito bem. Hum. Mas com com colher, né? Com colher. Com colher. Com colher. Olha o chocolate. É de macadamia, cara. Chocolate branco aqui. Que o amigo Zé da Jega mandou para o cara lambida. Só com. Tu vai comer? Tem colher pra colher. Tu quer uma colher pra colher? E o pastel, tu vai comer? Vou. O pastel... Eu vou entregar a Dona Socorro. É, se o Francisco quiser comer, a gente pede a ela e vai dar tudo certo. Mas vou comer o foco lá. Você vai comer o foco lá. Tem colher? Tem colher? Tem colher. Tem que ser colher. Vixe, mas ela tá quente, hein? Tem uma colher pra comer. Tem que ter uma colher. Um abraço, amigo Zé da Jega. E você ficou doente? De dor de cabeça? Foi. Deu um enxaqueca também. Deu um enxaqueca. Tem uma colher pra comer? Tu quer com colher? Vinha pra pagar o meu ouro, foi? Vinha ou não vinha? Vinha pra pagar? Vinha não, é amanhã. Vinha pra pagar o meu ouro. Vinha pra pagar o meu ouro. Vinha pra pagar o meu ouro. É amanhã. Mas sim. E você não tem, não? Tem nada. É. Cadê a colher? Vem. Tem que ser com colher. Vi. Ó, galera. O Francisco disse que não tem calcinha, bicho. Hein, hein. Tá um pouquinho doente o cara lambida. Mas é por causa da tua idade. Tu tem quantos anos? Ó, isso aqui não tem nada não. Isso aqui, né? Olha o tanto de caçola. Vixe, Maria. Isso aqui. É? Isso aqui não tem nada não, né? Tem não. Meu filho, me diga uma coisa. Sim. Você tem quantos anos? Quatro anos. Minha colher procura. É por isso. Você com a idade assim, a imunidade tá baixa. Olha a colher. Tem que ter a colher. Vai pegar a colher ali, Nitião. Olha. Tem um rebanho mais de caçola ali, ó. Mais caçola aqui, ó. Mais caçola aqui, a gaveta cheinha, ó. Quem quer que eu faça a contagem das caçolas de Francisco? Deixa o comentáriozão aí. Aí vai dar tudo certo. Faz tempo que eu não faço contagem das caçolas de Francisco. Olha aqui, ó. Pronto. Show de bola, viu? Como que esse salimento fica mais forte quando eu quiser comer feijão? Não quiser montar. Aí ele diz, quero não, quero não e toma, pra dentro, ó. E com medo. E com medo. Música Os piu que ele vende é tão afinadinho. Chama os bichinhos e eles não demoram. Igual a lã dos piu no Brasil, não tem chamos na buvem, briga e vão embora. Música Serrinha da Prata é ouro que brilha e sua família é churibó Lugar de guerreiro, povo decente e inteligente que faz história Pra Alain dos Pio eu dou nota mil aqui no Brasil e também lá fora Se levanta cedo muito animado pra ir pro Cerrado acordar o Nambu Toma seu café com sua rainha, desce pras grotas do Tapicuru Lá onde as pé roxo chegam mais perto e Alain faz sucesso Com esses Nambu Pra falar de gente que faz história me lembrei agora de João Martins Que foi um gigante, rimas e veste, o maior sucesso passou pra mim Montaí Marconi cega sua história, mas João foi embora A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Amém.